Saiu com a Ana Luíza? Não. Sabia que ela e Luiz Diego se encontram escondidos de mim? Ah, Alessandro, não comece a procurar desculpas para discutir com a Ana Luíza. Eu sabia que quando você voltasse para casa, tentaria se aproximar outra vez da Guadalupe. Não a mencione, mamãe. Agora não estamos falando dela. Há uma coisa que deve saber. Fui ao apartamento onde essa mulher mora e gritei na cara dela que Amália é a verdadeira mãe dela. Como vou acabar de dizer a verdade a Guadalupe, mamãe? Aquela infeliz da Amália me obrigou a isso. Agora imagina. Teve a ousadia de bater em mim. E é claro, cheia de raiva, eu gritei a verdade para Guadalupe. Não tinha nenhum direito de dizer a verdade, mamãe. Nenhum direito. É imperdoável o que você fez, mamãe. Já chega. Não permito que você me trate assim. Mas também não tem... Olá, minha filha acabou de comprar uns vestidos maravilhosos. Depois eu mostro. Qual o problema de vocês? Por que essa cara de enterro? Lisandro não me perdoa. Porque eu revelei para Guadalupe que ela é filha da Amália. Disse que Guadalupe é filha da Amália. Sim, eu disse. Ela escondeu essa verdade durante anos. Mas chegou o momento de contá-la e eu contei. Mas como fomos cegas, Ana Luísa. Por isso seu tio Humberto sempre teve tanta consideração com essa negra. Por isso não usou o uniforme de empregada e sempre foi grossa conosco, claro. Aí está a explicação do nascimento da estrela, não? Mamãe, me dê o novo endereço da Guadalupe. Ela precisa de mim mais do que nunca. Aline, imagino que não vai se atrever a dar o endereço da Guadalupe, certo? Queira ou não, eu vou procurá-la para dar todo o meu apoio. Minha sobrinha não merece tanta atenção e preocupação de sua parte, Lisandro. Lembre-se que quando você escreveu uma carta de Nova York dizendo que estava com a menina, ela disse que não se importava com a filha. Agora não é o momento de falar disso. Vamos, mamãe. Me dê o endereço da Guadalupe ou eu vou procurá-la. Se você se atrever a sair desta casa para procurar Guadalupe, quando voltar não vai encontrar nem eu nem a sua filha. Olha aqui, não me ameace. E coitada de você, se você atrever a fazer algum mal à menina, eu quebro a sua cara. Mamãe, papai, não briguem. Não gosto de ver vocês brigando. Filha. Filha. Estrelinha. Estrelinha. Filha, por favor. Estrela. Estrelinha. Estrela. Filha. Filha, responde. Filha, responde o papai. Por favor, filha. Lisandro, não acha melhor chamar um médico. Fora. Por quê? As três. Por que isso, Lisandro? O que pode acontecer com a minha filha? Fora. Fora daqui, as três. Fora daqui, você está bem. Filha. Filhinha. Abra seus olhos. Me diz que você está bem. Ai, meu Deus. Nossa, mas como esse médico demora a descer. É. Não me diga que está preocupada com o tombo dela. A verdade é que teria sido de grande utilidade se a menina morresse ao cair da escada. Não acho? Eu não acho que o tombo tenha maiores consequências. Foi só uns galos. De qualquer maneira, pode ficar 100% tranquilo. Leve ela à minha clínica amanhã, que a gente faz uns exames. Sim, eu vou levar. Não, paizinho. Eu tenho medo de médicos. Eu não quero que aplique nenhuma injeção. Filha, ninguém vai te dar injeção. E não tenha medo. O pai não vai deixar ninguém te fazer mal, tá? Oi? O médico já foi? Sim, o médico já foi. Ainda bem, era muito mal. Ah, filha. Nenhum médico é mal. Todos têm o dever de curar. De sarar as pessoas. Cante uma música, papai. Ah, é uma música. Eu não sei cantar muito bem, mas... Vamos ver se eu me lembro. Vamos ver qual será, qual será. Ah! Dorme, dorme, negrinha. Que sua mãe está no campo, negrinha. Vai trazer muitas coisas pra você. Vai trazer muitos presentes pra você. E se não dormir, vai chegar o diabinho branco. Poisás, vai comer a patinha. E chicabum, 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 chicabum. Papai, você canta muito mal. Ah, eu canto mal, é? Obrigado. E você, mal agradecida. Você é mal agradecida.